Música Repórter 1520, Francisco José Meus amigos, eu estou aqui falando direto da paróquia de Puro Está conosco o padre João Vasconcelos, nosso paroco Amanhã, sexta-feira, teremos um grande evento aqui em nossa cidade É um evento denominado o Grande Cenáculo com Maria Inclusive com a presença do nosso bispo diocesano, Dom José Vasconcelos Estou aqui com o padre João Vasconcelos que vai trazer todos os detalhes A programação, cronograma desse evento aqui em nossa cidade Muito bom dia, padre João É uma honra em tê-lo novamente aqui conosco na Rádio Regional 1520 Um bom dia a todos, o meu abraço A todos aqueles que nesse momento e nesse dia nos escutam A gente leva até vocês um convite especial, particular Porque é um momento de Deus para a nossa vida podermos celebrar um cenáculo Por que o cenáculo? Nós sabemos que foi um pedido de Jesus que os apóstolos permanecessem em Jerusalém Em oração E Maria estava presente com os apóstolos Na vinda do Espírito Santo de Deus conforme a promessa de Jesus É a partir desse cenáculo, desse Pentecoste, dessa vinda do Espírito Santo Que os apóstolos tiveram a coragem para superar todos os entraves dos acontecimentos da morte de Jesus E passaram verdadeiramente a crer na ressurreição, na presença viva de Jesus para evangelizar Daí a importância para nós, católicos, cristãos de hoje Um cenáculo é sempre uma revitalização da fé É sempre uma oportunidade nos deixarmos envolver pelas bênçãos de Deus Pelas luzes do Espírito Santo E em oração com Maria Nos fortalecermos como igreja Para a nossa tarefa e a nossa missão É bom lembrar que a missão da igreja é a missão de Jesus E não é fácil viver esta missão nos dias de hoje São muitos entraves, são muitas dificuldades Ninguém pode evangelizar sozinho É preciso que estejamos unidos E contarmos sempre com a graça e com a proteção divina Por isso o cenáculo é receber a proteção divina A proteção de Deus para a nossa vida, para as nossas famílias Para o nosso trabalho, para o nosso serviço pastoral E amanhã, Padre João Vasconcelho Programação já definida Como é que vai ser no dia de amanhã? A programação é simples Porque se trata de uma visita dos missionários do movimento sacerdotal mariano É bom que se diga que esses missionários do movimento sacerdotal mariano Estiveram aqui e fundaram os cenáculos no Ipú Ainda no tempo do Monsenhor Moraes E eles se interessaram em voltar exatamente para marcar Essa para fazer memória, para revitalizar os nossos cenáculos Que são em torno de 40, 42 aqui na paróquia E que nós temos dado uma atenção para revitalizar o trabalho e a missão de todos os cenáculos Tanto aqui da sede do Ipú como das nossas capelas Tem sido grupos de evangelização para a nossa paróquia Na oportunidade, Dom Vasconcelos, que é amigo dos missionários Que conheceu mais de perto o movimento do Padre Gol Então ele vai estar conosco para presidir este cenáculo Também esses missionários vão estar aqui na diocese de Tianguá Para pregar um retiro E passarão aqui pelo Ipú para uma visita E nós transformamos esta visita, claro Num momento importante para a nossa comunidade paróquial De modo que convidamos a todos a partir das 4 e meia Já aqui na paróquia vamos ter a acolhida Um grande momento de louvor Tínhamos a intenção de fazer uma caminhada, uma carreata Mas o horário de Dom Vasconcelos não vai nos permitir acolhê-lo Ele vai chegar um pouquinho em cima da hora Porque vem de um outro compromisso Mas nós vamos fazer aqui uma acolhida de louvor Para todas as caravanas, todos os movimentos, grupos e pastorais Aqui no patamar da igreja, onde depois será celebrado o cenáculo E a concelebração Estaremos eu, o Padre Fábio, o Dom Vasconcelos, os missionários E contamos ainda com a previsão de virem outros padres Que virão de Fortaleza Como o Padre Emílio Castelo E a possibilidade de Dom Rosalvo, que é bispo auxiliar Então, nós podemos contar ainda com a presença desses irmãos Que poderão aqui nos visitar Será para nós uma visita importante Porque a vinda do bispo é sempre um momento de comunhão Ele é que é o pastor da igreja de Sobral E tem uma atenção toda especial pela nossa paróquia do Ipô E nós só queremos agradecer a Dom Vasconcelos Por esta dedicação à nossa paróquia de São Sebastião A noite, a celebração, a missa aqui na Igreja Madrid É, a partir das quatro e meia, o grande momento de louvor Às cinco horas, o cenáculo Seguido da Santa Missa De modo que o povo de Deus pode estar realmente gravando esse horário A partir das quatro e meia, cinco horas Já começa aqui todo o louvor, o cenáculo E seguido a missa É um evento para começar aí entre quatro e meia e cinco horas E terminar umas sete horas, sete e meia da noite Então a gente convida a todos a participarem As comunidades da Serra, do Sertão Já estão se articulando para mandar suas representações Os grupos marianos aqui da cidade, do Ipô Enfim, todos os nossos cenáculos Em torno de mais de 40 cenáculos E a gente espera contar com a população católica Para esse evento Que para nós vai marcar um momento assim de louvor À Mãe de Deus que é a protetora de toda esta igreja O cenáculo já completando algumas décadas Porque vem desde o senhor Moraes Foi fundado aqui no município do Ipô Muito importante esse movimento aqui em nossa cidade, padre Para as famílias, com certeza, para todos Com certeza, porque assim é um momento de evangelização É um momento de oração É sobretudo um momento da gente fazer assim Um resgate da nossa fé Dos valores humanos, cristãos, éticos Nós às vezes ficamos a reclamar dos problemas Da degradação da família De muitas coisas que os meios de comunicação veiculam Que não tem valor moral Mas não é só esse lado que deve ser olhado Também existem as coisas boas E os meios de comunicação estão também a propagar Esses momentos fortes para levar as nossas famílias A crescerem na fé Às vezes nós é que precisamos motivar as famílias A procurarem No mundo nós temos sempre os dois caminhos O bem e o mal É preciso que nós procuremos o bem E creio que esta programação de amanhã O Cenáculo com Maria Será para todos nós Um momento de muito fortalecimento Na espiritualidade E na fé do nosso povo Os Cenáculos são a extensão da nossa Igreja Católica Nas comunidades, Padre Aqui há a experiência O número de quantos aqui na nossa cidade? 42 aqui na cidade E nós queremos sempre mais lembrar Que esses grupos têm mantido firme Acesa esta chama da fé Porque o Padre Por ser um ou dois Não tem a possibilidade de visitar sempre De estar às vezes em pequenas reuniões E em meses como o mês de maio Preparação para o Natal Outros eventos da Igreja São os Cenáculos que sempre levam esta mensagem Que vão de casa em casa Que rezam o texto com a família E que anunciam agora também a Palavra de Deus Nós estamos preparando os Cenáculos Sempre mais para serem portadores Mensageiros da Bíblia Da Palavra de Deus Da Palavra de Salvação Para todas as pessoas E amanhã é uma grande celebração Estaremos festejando Esse movimento aqui no município do Ipú Com a presença do nosso Bispo Reforce o convite E se tiver mais alguma consideração Mais alguma informação Dos movimentos Das ações da nossa paróquia Fique à vontade Nosso paroco Que o espaço está à sua inteira disposição É, quero também reforçar Esse convite Para amanhã o dia do Cenáculo Mas já lembrar também Que no sábado próximo Teremos o nosso encontro Com aqueles que se preparam Para ser ministros da Palavra É, o nosso encontro Será na parte da manhã Aqui no Patronato Souza Carvalho E já lembrando a população Que o mês de agosto É o mês vocacional Nós já estamos com uma ampla programação Para esse mês de agosto Para a celebração das vocações E a segunda semana Nacional da Família Celebrada no Ipú Também será um grande evento Para a nossa paróquia Um momento de evangelização Para as nossas famílias A Semana Nacional da Família É celebrada no dia 12 A partir do dia 12 Dia dos Pais Até o domingo seguinte E a paróquia de Ipú Já prepara uma programação Para celebrar a Semana Nacional da Família Então, a gente vai vivendo Alguns momentos importantes Mas já planejando outros E por isso a gente quer contar Com a presença dos movimentos E representantes do nosso Conselho Paroquial Na próxima semana Terça-feira Para a reunião de preparação Do mês de agosto Muito obrigado Sua bênção ao nosso grande público A graça de Deus recaia sobre todos nós A nossa proteção está no nome do Senhor Que fez o céu e a terra Que Ele abençoe a cada um de nós Nossas famílias A esta paróquia de São Sebastião Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Repórter 1520 Francisco José